Música Eleições 2024, a Onda Oeste Multiplataforma vai realizar entrevistas e debate entre os candidatos a prefeito de Piuí. Em reunião realizada ontem, aqui na sede da emissora, foram apresentadas e definidas as regras do debate e das entrevistas, bem como sorteio da ordem de apresentação dos candidatos. A primeira rodada de entrevista está marcada para os dias 16 e 17 de setembro. O candidato José Garcia da Silva Zé Grini será sabatinado na segunda-feira, 16 de setembro. E o candidato Dr. Paulo César Vaz na terça-feira, 17 de setembro. Em relação ao debate, a Onda Oeste Multiplataforma fará apenas um debate, marcado para quinta-feira, 26 de setembro, às 8 horas da noite, aqui no Estúdio Panorâmico. Estiveram presentes ontem, na reunião, o jornalista Paulo Divino Gonçalves, coordenador da campanha do candidato Dr. Paulo César Vaz, José Garcia da Silva Zé Grinin, candidato a prefeito, Hélder Antônio de Oliveira, candidato a vice e Alessandra Castro, candidata a vereadora.